A porta da minha vida está preenchida de notas musicais Com elas fiz muitas canções e cantei em corações muitos locais Esta bonita canção tem um coração como a tudo para contar Graças ao meu acordeão que tu és da canção para me animar A cordeão é meu teu coração e me tens a acompanhar Tenho um outro vidinho, não sei o que eu digo e também que és o fardo É cordeão, basta tocar no botão para ouvir a melodia Só é pena falar-te outra coisa por contar, está melhor que eu tendia A porta da minha vida está preenchida de notas musicais Com elas fiz muitas canções em que cantei em corações muitos locais Esta bonita canção tem um refrão como a tudo para contar Graças ao meu acordeão que tu és da canção para me animar A cordeão é meu teu coração que tu és a acompanhar Tentando ao reino é o balcinho picadinho e também canta-se o fardo A cordeão basta tocar no botão para ouvir a melodia Só é pena não falar, tanta coisa para contar, mas já me lembro de um dia É melhor que o acordeão nunca fale, é verdade, senão ficam a saber todos os meus segredos Beijinhos e abraços meus amigos, espero que tenham gostado de mais este vídeo Feito para vocês, tchau!